Olá, segunda-feira, 9 de fevereiro. A gente começa a contagem regressiva para o carnaval. A partir de hoje, você vai ver o que as oito escolas de samba de Bauru estão preparando para a folia deste ano. E mais! Decreto determina novas regras para mototaxistas, mas não há fiscalização na forma de cobrança. Eles participam de competições mundiais de judô e treinam aqui em Bauru. Você vai conhecer os judocas de alto rendimento do SESI. Já está em vigor um novo decreto que regulamenta o serviço de mototaxi em Bauru. O documento reforça que o valor da corrida deve ser cobrado por quilômetro rodado, mas não é o que é feito na prática. Os mototaxistas têm também que cumprir mais uma série de exigências. Colete refletivo mata cachorro para proteger as pernas, capacetes, touca e adesivos de identificação da Endurbi. São esses alguns dos itens obrigatórios para os mototaxis em Bauru, de acordo com o novo decreto já em vigor. O regulamento autoriza uma moto para cada 750 habitantes. Com isso, a cidade pode ter até 485 veículos para o transporte de passageiros. As motos devem ter, no máximo, sete anos de uso. Um aspecto desconhecido de muitos passageiros é a forma de cobrança. Em Bauru, o correto é determinar o preço pelo quilômetro rodado. A bandeirada começa com R$ 3,00 e cada quilômetro percorrido representa R$ 1,00 quando a corrida é de segunda a sábado, das 6 da manhã às 6 da tarde. Na bandeira 2, válida durante a noite e aos domingos e feriados, o quilômetro custa R$ 1,50. Mas, na prática, a maioria dos mototaxistas ainda cobra valores fechados. O novo decreto que regulamenta a atividade de mototaxi em Bauru foi publicado no final de janeiro. Mas muitos profissionais até desconhecem o documento. O que eles pedem, na verdade, são melhorias para a atividade e mais fiscalização. Eu acho que tem que ter mais fiscalização, um preço certo, que uns cobram mais, outros cobram menos. Eu acho que tinha que ter uma fiscalização para o valor da corrida. O que falta para melhorar a profissão de vocês que o município ainda não atendeu, na sua opinião? Os pontos deviam ser mais na parte do centro legalizado, porque os pontos são tudo longe. A respeito da cobrança de preços fechados, a Endurbi explica que o usuário é quem deve exercer o seu direito de pagar pela quilometragem percorrida. Toda vez que houver uma denúncia e ficar comprovado isso daí, sim, o decreto antigo já previa, inclusive, a punição para isso. O que acontece é que as pessoas não se manifestam, tá? Mas a partir da hora que a pessoa se manifesta e faz um registro, protocola, um processo aqui, a empresa automaticamente tem que tomar as providências e aplicar a punição que é estabelecida em decreto. Enquanto não é homologado no Brasil um modelo de mototaxímetro, parecido com aqueles em operação nos carros, a orientação para mototaxistas e passageiros é anotar a distância percorrida no painel da moto. Em caso de denúncia e comprovação de cobrança fora da regra, a multa é de 50 FESPs, ou seja, R$ 1.062. O novo decreto retomou ainda a fiscalização sobre o uso de toucas descartáveis, como esta, que precisa ser oferecida ao passageiro pelo mototaxista. Para o sindicato da categoria, no entanto, a lei ainda não resolve pontos importantes, como regras mais claras para baias de estacionamento. Um dos aspectos que precisa ser melhorado é a fiscalização para coibir clandestinos. Acredito que deveria, na própria legislação, ela ser mais reforçada sobre isso, com a melhor caracterização do clandestino, para que o poder público, seja ele a fiscalização administrativa da Endurbi quanto a polícia militar, possam configurar e caracterizar o serviço irregular. A Endurbi afirma que o novo decreto vai levar melhorias para os usuários. A questão é cobrar mais os mototaxistas regulamentados, pegar uma pessoa que está realmente credenciada pelo município, que passa por um treinamento e realmente tem o respaldo do poder público para poder exercer a atividade. O prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho, anunciou agora à tarde mudanças no comando de duas secretarias municipais. Paulo Ferrari deixará a Secretaria de Planejamento e, no lugar, assume o engenheiro civil Antônio Grilo Neto. Já na Secretaria de Meio Ambiente, a bióloga Lázara Maria Gazeta fica com a vaga que era ocupada por Valsirley Gonçalves. As nomeações serão publicadas na edição de amanhã do Diário Oficial do Município. A semana começou com o tempo fechado e, para os próximos dias, a possibilidade de chuvas continua. Veja os detalhes no boletim do IPMET. O tempo na segunda-feira vai ficar bem característico do clima de verão. Ou seja, nós temos bastante umidade na atmosfera, isso deixa o tempo, de certa forma, instável. Com formação de nuvens, acaba ficando nublado e tem previsão de chuva, principalmente no final do período da tarde e início da noite, devido ao aquecimento diário e a evaporação formam as nuvens e acontecem aquelas pancadas de chuvas isoladas. As temperaturas devem ficar estáveis, a mínima dessa madrugada deve estar em torno de uns 22, 23 graus e a máxima amanhã não vai fugir muito do que deve ocorrer hoje, em torno de uns 28, 29 graus. A princípio a gente não tem nenhuma mudança tão significativa, não tem nenhuma entrada de um sistema nem frente. Então o tempo deve seguir nesse mesmo padrão, que é a instabilidade, principalmente no período da tarde e da noite, bem característico do clima de verão. A gente não está prevendo nenhum pico de temperatura, que é o que a população tem se preocupado muito. Vai dar aqueles calorões? A princípio não. Vai ficar estável, claro quente, porque a gente está no verão, mas não tem nada de extremo. A mínima deve ficar em torno de uns 22, 23 graus e a máxima de 29 a 31. Segunda-feira com chuva em todas as regiões paulistas. Nos próximos dias são esperadas mais pancadas de chuva em todo o estado. Em Bauru chove a qualquer momento hoje ainda. Amanhã devemos ter mais chuva. Agora a umidade do ar é de 67%. Temos ventos de brisa a 5 km por hora. No início do dia fez 21 graus. E agora à tarde a temperatura subiu para 30. Amanhã os termômetros devem variar entre 23 e 31 graus. Depois do intervalo, o assunto é esporte. Você vai conhecer uma equipe de judocas que treinam aqui em Bauru para as principais competições da modalidade. Voltamos já já. Uma novidade para quem é consumidor de livros. A livraria Unesp Móvel ficará toda esta semana instalada no campus de Bauru, próxima à sala 1. Montada sobre um caminhão baú, a unidade oferece obras para o público em geral, dos gêneros acadêmico, paradidático, infanto-juvenil e de autoajuda. São cerca de 5 mil volumes que custam a partir de R$ 5. A livraria vai funcionar das 9 horas da manhã às 7 da noite. O assunto agora é esporte de alto rendimento. A equipe de judô do SESI Bauru treina forte para disputar competições oficiais que começam no mês que vem. O objetivo é se manter entre os melhores. 90% dos atletas daqui já tem pelo menos uma medalha em torneios estaduais. Pela paixão ao esporte, vale até ficar longe da família. Carolina tem 19 anos e se mudou de Cubatão para Bauru no começo deste ano para fazer parte da equipe de judô do SESI na categoria sub-21 até 48 quilos. Ela foi convidada depois de conseguir, em 2014, o terceiro lugar numa seletiva e conquistar vaga para o circuito europeu que será disputado em junho. Por aqui, ela recebe bolsa para se manter, mas o treinamento é puxado. Por dia, nossos treinos são das 9 até 10h30. Tem no técnico, a tarde já a gente tem treino de randore, que é a luta. São mais duas horas de treino, tem treino de academia. Então, a maior parte do dia, a gente passa aqui dentro do SESI treinando e a dedicação tem que ser total, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. O treinamento intenso antecede o calendário de competições oficiais, que será aberto em março. Uma das competições será a Copa São Paulo. Há treino previsto, inclusive, para o domingo de carnaval. Entra e ataca, Bia! O professor Marinho Esteves, bicampeão mundial de judô, cuida de perto do desempenho desses jovens. Nós estamos fazendo uma preparação, uma base, uma base de treinamento físico, técnico, tático, da luta propriamente dita, que é para que eles suportem todo o período de competições que vêm pela frente. Janeiro, fevereiro e março, onde a gente prepara os atletas, porque a partir de março começam as competições importantes. A equipe de judô do SESI foi formada no início de 2010. Tanto o trabalho já dá frutos. Hoje, cinco anos depois, 90% dos judocas já têm pelo menos uma medalha de nível estadual. Apesar de jovens, os judocas já atingiram um alto nível de preparação. A equipe é formada por 42 atletas entre 15 e 23 anos. 17 deles estão nas seleções brasileiras sub-18 e sub-20. O grupo também tem medalhistas no circuito mundial, no campeonato brasileiro e nos jogos pan-americanos. São esses bons resultados que atraem talentos de várias cidades. Renan veio de São José do Rio Preto. O judoca pratica a modalidade desde os nove anos por incentivo dos pais. Em Bauru, faz parte da equipe há um ano e meio. Os treinos agora no começo do ano são bem intensos, duas vezes por dia. E muita resistência para voltar ao ritmo como estava no passado e atingir os objetivos. Saí de casa para isso e estou em busca do meu sonho. Qual é o seu sonho? Chegar nas Olimpíadas. Outro destaque tem apenas 17 anos. A Ellen é campeã sul-americana e bicampeã pan-americana em sua categoria. O SESI é uma estrutura e não é só isso, porque a equipe toda é quase uma família. A gente passa mais tempo com eles do que em casa e é diferente, é uma equipe diferenciada. Se depender da estrutura, os resultados dessa turma serão ainda melhores. Há cerca de um mês, os judocas ganharam um novo local para treinamento, com dois tatames de piso sintético importado e sistema de amortecimento. Instalações que são compatíveis com as de campeonatos mundiais e que têm tudo para se transformar numa fábrica de campeões olímpicos. A gente só tem uma equipe de rendimento com tantos resultados aqui em Bauru, graças ao apoio irrestrito do SESI. Viaja, transporte para competição, hotel, alimentação e viagem, taxa de participação. Eles recebem uma bolsa, uma ajuda de custo para se manter na cidade. Então, essa estrutura, esse aparato todo aí que nos dá tranquilidade para desenvolver o melhor trabalho possível dentro do tatame. No próximo bloco, você confere a preparação da Escola de Samba Acadêmicos da Cartola. Neste ano, a agremiação quer desvendar os mistérios do número 7. Daqui a pouco, continue com a gente. A Secretaria de Cultura de Bauru abre amanhã as inscrições para o curso de teoria musical. As aulas são pré-requisito para quem quiser entrar na banda e na orquestra da cidade. O curso tem 40 vagas e aberto a jovens de 11 a 15 anos. As aulas começam no dia 20 de fevereiro e são de segunda a sexta, sempre no período da tarde. A Secretaria também oferece oito vagas para o curso de musicalização infantil, voltado para crianças entre 9 e 10 anos. As inscrições para os dois cursos devem ser realizadas no Automóvel Clube, das 9 às 11 e meia da manhã ou das 2 e meia às 5 da tarde. É preciso levar RG e CPF originais, declaração de matrícula escolar, comprovante de residência e autorização dos pais. Agora a música é de Carnaval. Nesta semana, a gente dá início a uma série de entrevistas com representantes das oito escolas de samba que vão fazer o Carnaval Bauruense no Sambódromo no próximo sábado. Começamos hoje pela campeã do ano passado. A Acadêmicos da Cartola. O carnavalesco José Horácio adianta como a escola pretende se superar no desfile deste ano. A Acadêmicos da Cartola, fundada em 1976, conquistou o 11º título de campeã do Carnaval de Bauru no ano passado. A escola, que levou para a avenida 5 carros alegóricos, 13 alas e 1.200 componentes, contou a história da cidade, o pioneirismo do rádio, o lanche conhecido no país todo e uma ala inteira de Mônicas para homenagear Maurício de Souza, que criou a personagem aqui. Foi assim que a escola levantou a avenida e promete fazer bonito novamente agora em 2015. O nosso enredo este ano, a gente, depois de muito estudo, vai falar sobre o número 7. O número 7, ele é muito mágico e místico, né? E ele envolve de uma maneira tal na vida das pessoas, em todos os sentidos, na diversão, na dança, nos jogos, né? Então, o enredo é muito amplo. Na verdade, a gente começa com a coincidência que a cartola tem 7 letras. Aí, na sequência, nós temos aí o segredo das 7 chaves. Quem nunca pulou 7 ondas no mar para limpar todas as impurezas do corpo? Mais à frente, nós temos o Dó, Ré, Mí, Fá, Sol, Assi, que é notas musicais, que é a bateria. É uma sequência muito bonita, né? Nós temos a 7 Martes, que é o cinema. E nesse movimento todo, a gente fecha, quer queira ou quer não, ninguém vai gostar disso, mas é nosso fim, 7 palmos embaixo da terra. Então, tudo ele se envolve. Se você analisar profundamente o nosso enredo, você vai ver que, realmente, ele tem influência em muita coisa. Hoje, com a internet, a gente pesquisou... Porque, na verdade, você tem que falar de... Por exemplo, você vai falar da sinuca. Você vai ter que apresentar a sinuca. Do baralho. Tem que ter um certo sentido na coisa, né? Mas, como eu faço sempre os carnavais que a gente projeta, a gente analisa os pontos chaves da escola. Isso aqui dá visual, dá. Então, vamos fazer. Então, é um trabalho gostoso, mas a pesquisa é muito ampla, sabe? Muito profunda, né? Todas as escolas não têm vida própria. Ela depende de uma empresa terceirizada pela prefeitura para receber o averbo. E essa verba, para ser o governo, ela saiu agora no final de janeiro. É humanamente impossível quem não tem alguma estrutura se fazer um carnaval, porque a segunda remessa da verba vai ser depois do carnaval. Então, as pessoas, todos os carnavalescos, os presidentes de escola de samba, eles se viram da tal maneira que dá dó de saber que tem que se enfiar o dinheiro no bolso, o dinheiro no bolso para tirar alguma coisa, cartão de crédito. Então, é difícil. Essa é a dificuldade. Desde janeiro, virou o ano, essa quadra fica lotada de todos os ensaios, o enredo. Deu um samba muito bonito e foi um dos melhores sambas que a Cartola vai levar para a avenida. E uma novidade, né? O samba não tem rima. E é um samba envolvente, ele não tem caída. Vamos levar a bateria na calmaria, levando à escola, sem fazer rodopio, sabe? Sem fazer frescura. Porque, se elevando ele, o samba cresce. E esse envolvimento também das pessoas trabalhando com a gente aqui, desde a 3 de novembro, é gostoso demais, sabe? Porque você vê a matéria sendo reproduzida, o enredo sendo apresentado. Eu estou muito feliz. Eu acredito que, mais um ano, a gente da Cartola vai sair recheada de emoções. 95% está pronto. Todas as alas feitas, agora estão fazendo a plumagem das cabeças, as roupas ensacadas, sapatilhas prontas, produzidas aqui na Cartola. Então, a Cartola realmente virou uma escola de samba profissional. Dentro das nossas limitações para Bauru, você vê a estrutura que nós temos aqui. que acolhe, fazendo dentro do nosso barracão os carros alegóricos, sendo que a outra escola tem dificuldade para isso. Estamos todos engatilhados e, sábado que vem, a gente vai descer à meia-noite 15. Eu convido a todos os amigos a participarem do Sambódromo. Vai ser quase 10 minutos de fogos para contagiar a nossa galera e a nossa expectativa é de sair quase 1.300 pessoas. Todas as alas, as 13 alas, lotadas. Tem gente de espera. Então, a gente fica orgulhoso disso, sabendo que o povo acredita na gente. Sabe? É muita responsabilidade de transmitir o que a gente pensa. Porque a dificuldade é minha. de botar um carnaval na rua para as pessoas entenderem, os jurados entenderem o que a gente quer apresentar e realmente fazer a alegria do povão. E a Cantola, eu acho que esse ano vai para explodir de emoção. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! 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 Tchau!